Eu sou a vida, tu é a alegria! O Diego Churin, o Grêmio está contratando ele, os valores que foi me passado através desse setorista do Serro Portenho, o Grêmio está pagando 1 milhão e 800 mil dólares. O valor que o Serro estava pedindo era 2, o Grêmio queria pagar 1 e 4 e aí hoje voltou as negociações, a gente sabe que a história que o Grêmio foi o primeiro do jogador, a gente já tinha fechado com ele, até tem um vídeo aqui falando, eu vou deixar na descrição, e aí o Grêmio recuou porque o Serro não quis baixar sua pedida dos 2 milhões, só que o Serro está numa condição financeira com problemas e a gente sabe, eles precisam cumprir porque eles até estão punidos pela FIFA, eles não podem contratar enquanto eles não cumprirem e não honrarem seus compromissos. A gente sabe que tem salários em atraso e agora eles resolveram sim bater o martelo e chegaram num número aí de 1 e 8, o Grêmio queria pagar no máximo 1 e 4 e eles queriam 2, então acertaram aí, hoje se trabalhou em 1 e 6, mas hoje realmente agora fechou, acabei de receber a mensagem no WhatsApp e até fiquei impressionado, perguntei se ele sabe mais notícias, mais informações, sim, aí ele me passou a respeito de como o Grêmio vai pagar, vai pagar em 3 parcelas, o Grêmio queria pagar em 4, mas não sei se exatamente pela necessidade do Grêmio precisa de um centroavante e realmente precisa urgentemente por conta da Libertadores, por conta do Diego Souza, por conta do que precisa reforçar a equipe, o Grêmio acabou aceitando sim as condições do Serro Portenho e fechou aí 1 e 800 para pagar em 3 parcelas, a primeira parcela eu sei que o valor é um pouco maior do que as outras duas, ele é muito diferencial, eu acredito que está em torno de 40% de 1 e 800, então aí a gente pode falar que seria uma casa de 700, 800 mil dólares para poder pagar e depois parcelado em mais outras duas parcelas. Bom, enfim, importante, ele vai ser anunciado até o final de semana, o Grêmio deve confirmar em suas redes, seu site, no Twitter e Diego Churim, que será o novo centroavante do Grêmio, camisa 9, argentino, de 30 anos, fará 31 em dezembro. Beleza, gurizada, valeu, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, dê seu like, muito importante para o crescimento do canal, agradeço a todos, rumo aí aos 4 mil inscritos, tá? Valeu, gurizada, porque aqui é Grêmio! E aí E aí E aí